Bom dia, crianças. Bom dia, família. Espero que vocês estejam bem. Espero também, crianças, que vocês estejam animados para mais essa aula. Vamos começar fazendo a leitura da data de hoje. Já está aí 25 de agosto de 2021. Hoje nós vamos retomar nossos estudos sobre o folclore brasileiro, sobre as lendas em específico. Então vamos retomar o conceito de lenda. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral, através dos tempos. Então ela tem um caráter fantástico, fictício. As lendas combinam os fatos reais e históricos com fatos irreais, que são produtos da imaginação humana. Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis e até certo ponto aceitáveis, para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Você sabia que algumas lendas têm lições importantes? Veja só o que o Curupira tem a dizer. Eu sou o Curupira, protejo as florestas e os animais dos caçadores. Tenho os cabelos vermelhos como fogo e meus pés são para trás. Assim, as minhas pegadas enganam quem tenta me capturar. Viu só? O Curupira nos ensina uma grande lição, que devemos proteger a natureza. Esse personagem do folclore é conhecido como protetor da floresta e dos animais. Então nós devemos proteger a natureza, para que a vida exista no nosso planeta. Nós devemos manter os solos, os rios e os mares limpos, controlar o excesso de lixo. É a nossa missão. Não é verdade? Então nós devemos evitar o consumismo, ficar consumindo sem necessidade, comprando objetos sem necessidade. Sempre que possível, nós devemos reciclar, reutilizar e reduzir o consumo. Enfim, nós devemos tomar cuidado com essa produção de lixo em excesso, para que nós não contaminemos o solo e a natureza. Aqui vocês vão fazer essa atividade referente ao Curupira. Vamos escrever o nome do nosso amigo e da natureza? Pinte as letras que formam o nome dele. Então vocês vão ler essa atividade e responder o que está pedindo sobre o Curupira. Na atividade de matemática, vocês terão que pintar. Pintar corretamente esses números. Pinte de vermelho o número que está entre o 44 e 46. De amarelo, os números que têm dois algarismos iguais. De verde, cinco dezenas. Que número representa cinco dezenas aqui nessa tabela? De laranja, o antecessor de 50. De vinho, o sucessor de 39. De azul, a soma dos algarismos é igual a 13. De rosa, o dobro de 20. Então, boa atividade para vocês e até amanhã. Não esqueça de enviar a foto da atividade.